Oi gente, bom vídeo de hoje. Como vocês viram o título do vídeo, hoje eu vou gravar um vlog, ir no shopping assistir o famoso filme da Barbie, que tá aí todo mundo falando sobre ele. E pra não atrasar, eu já dei uma adiantada, já tomei banho, e agora eu vou escolher a roupa aqui junto com vocês. E o look, nada mais nada menos, gente, que tem que ser rosa, né, pra assistir o filme da Barbie. Entrar nessa modinha aí, já que todo mundo tá assistindo filme de rosa, eu também vou. E eu separei duas opções aqui de look, um de calça e um de short. Aí tem esse short que eu posso colocar com a blusinha rosa, ou também tem esse short de saia aqui que fica lindo. E aí, gente, como eu sou fria, então eu tenho que levar uma jaqueta, né. E essa aqui é uma calça toda rosa, e tem a blusinha também que é rosa, né. Posso usar tudo rosa ou branco e rosa, não sei ainda, gente. Mas essas são as minhas opções. Já escolhi a roupa que eu vou, dá pra ver um pouquinho aqui, ó, mas depois eu mostro pra vocês. Esprendi o cabelo, que eu vou começar a me maquiar agora. E, como sempre, eu estou atrasada. Vou acelerar o vídeo, não vou ficar falando muito, porque senão, vocês já sabem, eu vou chegar atrasada. Então é isso. Ah, e antes que vocês falem, ai, passe um hidratante. Eu passei, tá, gente? Antes de passar essa base. Eu não tenho paciente de ficar dando batidinha pra espalhar essa base toda. E, pra mim, eu acho que, dando batidinha, a base fica mais visível, como se não tivesse esparramado direito. Então eu prefiro fazer dessa forma aqui, gente. E cada um faz do seu jeito, né. Passar aqui um pouco no pescoço, né, pra não ficar desigual a cor. E agora eu vou vir com o corretivo. E passar nessa região aqui, gente, do olho, né. Que me incomoda muito, inclusive. Mas, enfim. Escondeu um pouquinho das imperfeições, das cleonices. Pronto. Confia no processo, gente. Que vai dar certo. Porque eu tô horrorosa, né. Mas vai dar certo. Sempre dá. Passei o corretivo. Agora eu vou vir com pó, selando toda essa base. E esse corretivo que eu passei, né. Agora eu vou vir com o corretivo. Essa é a ordem que eu costumo fazer as minhas maquiagens, tá, gente. Eu não começo pelo olho, eu deixo o olho... É o último pra mim. Já fiz aqui a marcação, ó. Então. Esse aqui tem que dar batidinha até cansar, gente. Meu Deus. Terminei de passar o contorno. E agora eu vou vir aqui com... O blush, né. Pra dar uma roçada nessa cara. Eu tô muito branca. Pareceu que eu passei muito blush, gente. Mas tá certo. Vou passar agora... Minha voz, gente, tá falhando. Com chama iluminador pra ir brilhando. Passei. Agora eu vou vir fazer a sobrancelha. Dá uma levantada nela. Que aí eu vou vir consertando. Gente, agora eu vou vir com essa sombra rosa aqui. Que eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer alguma coisa. O olho, pra mim, é o maior desafio da maquiagem. Passar um pouquinho de luz, gente. Aqui, assim, ó. Gente, eu tentei fazer alguma coisa. Não sei se ficou bom. Mas agora... Pra dar uma realçada nessa maquiagem... E o toque final... O rímel e um lápis de olho. Maquiagem pronta, gente. Olha só. Até passei um batom. É, agora eu vou ver se eu faço algum penteado. Estou atrasada. E depois eu posso... Terminei, gente, de me arrumar. E eu fiquei assim, ó. Fiz até um penteadinho aqui na correria. Que eu tô atrasada. A maquiagem. E o look que eu escolhi foi toda rosa. Prefiri colocar calça, gente. Porque o cinema é frio. E eu sou muito friante. Então, pra não passar frio... Vou de calça. E é isso. Chegar lá, eu mostro mais pra vocês. Conecas bebês. As meninas que ficavam com elas só brincavam de ser mães. O que é divertido? Ou pelo menos por um tempo. Pergunte a sua mãe. E isso continuou até... Não, vai longe. Tá bem. Cheguei, gente, aqui já na minha avó. E agora eu vou contar pra vocês o que eu achei desse filme tão falado, né? Da Barbie. Eu me decepcionei. Porque eu acho que eu criei uma expectativa muito grande desse filme. Pelo fato de fazer parte da minha infância. De eu gostar bastante de Barbie. Eu acho que todo mundo, né? Criou uma expectativa muito grande por isso. Mas o filme em si não tem nada a ver, não é bom, entendeu? Não queria ser mais uma pessoa pra concordar com a multidão de gente falando que o filme não é bom e não vale a pena. Mas hoje eu tirei a minha conclusão, né? Que o filme não é bom, gente. De verdade. E eu imaginei, assim, que eu iria gostar, né? Porque já teve filme, gente, que eu assisti. E gente falando assim... Ai, não assisto esse filme porque é ruim. Aí eu assisti o filme no cinema, gente. Eu amei o filme, entendeu? Eu não lembro qual. Mas foi isso. Dessa vez foi, ó. Então é isso, gente. Vocês têm que assistir pra tirar suas próprias conclusões, né? A respeito do filme. Uma coisa que eu achei, assim, sem graça. Porque todos chamavam Barbie Ken. Oi Ken. Oi Barbie. Oi Barbie. Entendeu? Não tinha um nome. Por exemplo, Oi Chelsea. Oi Raquel. Achei sem gracinha isso. Mas enfim, gente. Várias outras coisas aí sem lógica. Então, assim, por ser um filme Barbie, uma boneca. Tinha muitas crianças no filme doidas pra assistir o filme. Mas eu acredito que poucas iriam entender o contexto ali do filme. Mas, gente, é isso. Se você gostou aí desse vlogzinho, já deixa o seu like pra me trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. E se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Tchau! Tchau!